Galera, é o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com o cremosinho, vou conhecer as meninas que vieram aí. Onde que tu é, hein? Piauí, Teresina. Teresina, Piauí? Perdida aí na moçomaroma? Perdida. Mas me representaram, pessoal, curti demais, galera, top. Dormiu já ou nem dormiu direito? Dormi, não consegue nem aqui, mas a galera, eu tentei, deu descutilada. Piauí, Teresina, é isso? Isso. E a senhorita? Varginhas, 10 ETs. Varginha, velho. Faluai. Criu, você viu vários ETs aqui, já sou eu, cheguei. Tô vendo, tô uma ETE. E o que que tu faz na vida? Sou DJ, topo funk. DJ, funk? Vamos curtir umas baladas, né? Solteira? Claro. Meu Deus, vamos curtir umas baladas, tem que estudar plataforma, né? Já, já. Você já tá convidado pro meu show, que eu acho que eu tô querendo fazer um show de amanhã. Na onde? Na tua festa. Vai ter festa? Na festa 3, né, gente? Vamos comemorar. Já vamos fazer um show. Uma DJ, outra DJ. Faça um show, ela faz um show. Solteiras? Ai, meu Deus do céu. Tem isso, hein? Solteira é gata. Você vem sempre aqui? Não. Não. É? É? O quê? Sim, não. Não. Não? Não. Sim? Não. Sim, o quê? Não sei. Não, sim? Você elogiou? Você disse sim? Você elogiou de um jeito que... O que é bonito é pra ser elogiado. Tá. Entendi. Apenas. Tá. Cheguei com não. Mas você falou sim. Você falou sim? É. Aí eu já não sei. Vamos ver. Seguinte, você viu que o cremoso, ele... Você já conheceu ele na internet, já? Já, já conheci o cremosinho. E lá do Nordeste também? Já. E o primeiro vídeo dele estourou, né? Aquele vídeo dele lá. Aí eu fui atrás saber quem é. Depois que eu descobri, eu conheci ele. Aí ele foi pra festa junto ao... Você foi pra festa com ele? Conta, 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 conta. Você não conta? Não, ele chegando nas gatas... Como é que ele chega? Você sabe, né? Que como ele é lindo, todo mundo dizia nota assim de cara. Aí ele chegando assim nas gatas só, falava assim, passa o zap, beia elas. Por que passar o zap se você pode me beijar, tal? Chegou assim. Assim? É, já cheguei mentindo. Sério isso? Vou fazer umas aulas com ele. Não, mas ele dava uma cantada. Não sei se conseguiu alguma coisa, mas dava... Chegava nas gatas. A cantada saía, né? Bom dia. Saía, ele, tá ligado? Tentava, ele tentava. O importante é tentar. As duas tem olho bonito, sabia? Parece irmãs, talvez. Xena. Parece a Xena, sabia? Xena. Xena. Ah, aquela Angel, não é? Não, é uma... Que isso, muito obrigada. É, mas isso é da antiga, hein? Da antiga. Record, antigona. E tu não vai dormir não? Que horas são? Vou treinar agora. Nem sei que horas são. Meu Deus. É, treinando nesse horário que fica com a coxa cinta, você também? Você treina lá na sua cidade, Varginha? Eu treino. Treino mesmo? Treino. Você treina? Treino. Tinha parado por causa da cirurgia. Caraca, sotaque nordestino é... Sotaque nordestino, menina. É legal, né? Aí eu cheguei falando porta, uai. Por quê? Mas é o seguinte, a gente vai chamar o cremoso aqui e vamos perguntar o que você acha das meninas que treinam. Para e já vai elogiar. Aí você vai perguntar pra ele por que que ele não treina. Só que aí no meio do por que que ele não treina, você vai falar, eu gosto de homem mais forte e tal. Aí eu acho que amanhã ele vai treinar. Eu gosto de shape, cremosinha, aquela braço, asa. Aí ele vai se sentir triste e amanhã ele tá aí treinando. Gente, elogio o ombro, amanhã ele vai tá aqui, ó. É. Eu acho. Eu acho. Eu vou treinar com ela, já vai treinar com ela ali agora. Eu acho. Vamos lá ver, eu vou chamar ele aqui, peraí. Cremosinha! Que horas são, meninas? Doze e vinte e oito. Doze e vinte e oito é marcha. Nossa, tá vazando aqui, hein? Meu Deus, nossa, tá vazando bem no banheiro, ó. Meu Deus. Cremos isso. Você tem a missão agora de analisar o shape das novatas aí, pai. Chegaram hoje. Duas DJ. Duas? É o DJ? É duas? Faço duas. A gente vai fazer... É porque tinha o DJ, né? Não, mas cuidado, menina. A malícia dele. Fábio, explica pra ela o que é DJ, pai. É que faz. Eu tô capitão ainda, eu tô estudando a plataforma. Tá chegando, tá chegando. Não olha, não, pai, para. Não olha o pingente, não. Não olha o pingente, é o pingente. Olha o pingente, peraí, que o pingente tá... Não, eu tô comendo, sabe? A cabeça pra baixo. Não, eu tô comendo aqui agora. Tá rete aí, né? Tá certo. Sim, como é que eu tava vendo? Explica pra ela o que é DJ. O DJ é quando você... Né? Se alto se toca, fica fazendo a costa. Sabe fazer direitinho? É. Toca assim, né? Paca. Foi? Foi. Eita, pai. Mas é o seguinte, pai. Vou te deixar a primeira pergunta difícil. O som é o som é o som é o som. Qual das duas é mais bonito? Eita, agora eu tô me foda, né, mãe? Só subendo. Só tem uma, pai. Só tem uma, uma das duas, né, mãe? Vixe, velho, eu tô me foda, meu, mãe. É agora, mãe. Queria dormir com mais duas hoje. Que dormir, homem? Não, não, mãe. É porque eu tô voando longe aqui do alto aqui. Tô voando longe. E agora, como é que vai ser? Sei, pai. Tem que analisar, né? Peraí, show. Vamos analisar o shape dela pro meu dado. Vamos analisar o shape. Piauí. Piauí. Eu quero, amor de Deus, não faço nada. Sério. Ela tá morrendo em Rio de Janeiro, né? Por quê? Com um pão de açúcar. Ela tá morrendo. Maravilha do mundo, ela lê lá. Vê o shape dela, pai. Pede pra lá. Ok. Como é que eu vou analisar o shape? Ela diz calça. Tem que tirar essa calça, né, mãe? Vai, ela diz de Rapunzel primeiro. Ela diz Rapunzel. Que a gente tira e deixa o chapéuzinho. Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel mexeu em barco. O auge, minha amiga. Pronto. Todo mundo confunde. É, todo mundo confunde. Mas tem DJ e Rapunzel? Tem. Todo mundo confunde, né? É igual, as duas. Mesma coisa. Se eu e ela aparece, as duas estão... Eu vou dar um de cremosinho agora, ó. Vou dar um de cremosinho, mas se o olho é mais bonito. Se ele... Ó, boca, boca. Acho que o seu é primeiro. Tá só fugindo da raia. É. Não, mas tá pra pra nós, só tem que ir, né? Não, só olhar, pai. Não, mãe. Tá doido, pô? Tem que olhar como é que tá o glúteo, né? É, só olhar, pô. Tá com a barriga boa. Tá com a barriga boa. Mas tá pra ver direitinho, ó. Tá com a barriga. Mas é natural? Não. Não? Tudo, tudo, né? Eita, meu Deus do céu. Deixa eu apaguei, mãe. Comprei e paguei, meu. Ela tá malhando, ela tá malhando, peitoral demais, ó. O que você acha? Ela tá dando malhando, peitoral demais. Pai de menos. Ah, o sotaque é embaçado, hein? Pai de menos. Eu tô comendo uma alguinha mineral. Bem, 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 bem. É mal. Respira, respira, respira. Pai, nós vamos... Eu tô achando... Eu também tô admirado, pai. Você vai matar tu. Precisa tomar esse bicole aqui? Você acha não? Ainda tô tapado. Acho que eu não ia dar, né? Tá por cima. Tô ouvindo. Tá nojo. Não tem palavra não, mesmo. Não sei o que diz agora. Vai, agora? De zero a dez, pai. Meu. Olha isso, é. O que vem? O meu esternado é esternado, sério? Dá chapeuzinho, pai. É uma peça diferente, né? Tem que admirar, né? Tem que admirar, né? Eita, meu Deus, eu ia mostrar que tu... Aí você mata até o cameraman aqui. Matou, meu Deus. Tem a tatuagenzinha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver também, tô gravando, pô. Viva, ria e ano. Eu vou viver horrível no mar. Peraí, peraí, deixa eu ir pra trás, pra olhar direitinho. Vai, que lindo, meu choque. Perde deus. Por que que deu? Moranguinho. Moranguinho. Três nomes aqui. É porque era muito doce, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, pode, agora? Pergunta séria. Varginha, interior de Minas. Calma, pai. A galera, às vezes, fica com inveja, preconceito. Ela tá mostrando o corpo. Pô, ela é DJ, blá, blá, blá. Por ser do interior, mente fraca, uma cidade com pessoas mais velhas, tudo mais. O pessoal sempre fala, né? Ah, tá fazendo fome alguma coisa só porque tá mostrando o corpo. Mas... Vamos amar todo esse foder. Um corpo lindo desse. Vamos gostar do zelo desse. Aqui não é só corpo, né? É corpo e... Sorriso também, blá. Sorriso é uma delícia. Não é nada, a gente também sabe trabalhar. É tudo completo. É, sabe trabalhar? A pergunta clássica agora. Já analisou o shape das duas. É verdade. Fica a mais bonita, pai. Caralho, velho. Ela me ferrou, velho. Fica no meio ali pra eu fazer a foto de capa, pai. Você me ferrou, velho, agora. Ué, depois que eu vim pra cá, minha vida mudou, né? Eu não sei mais o que é viver. Agora, minha vida agora é 24 horas dentro da porra do meu banheiro. Se eu tô me derrubando, já que eu não falo pra cá, né? Por isso que eu tô com o meu instinto, eu tô com o meu botão no meio. É pior que uma cacolândia, é pior que qualquer vício. No nosso quarto tem banheiro, né? Cacolândia. Drogas não, drogas você ainda pode comprar. E mulher, mas... Quem tão dormindo no seu quarto? Eu, ela. Polonesa. Tem que amar, tá, Adriano? Tem que amar, tá, Adriano? Vocês vão matar... Ada, você vai matar o cremoso, minha filha. Tem o banheiro lá também. E não brinca com ele, tá? Aquele... Bagunçado, aquele. Ai, meu dedo, só. Você amassou ele. Amassou, não foi? Meu dedo, só. Eita, pai, até se morreu. Ei, pai, pergunta difícil, pai. Qual das duas levaria pra tomar um chá? Um chá? Não, pai, não leva nem. Quem é tomar um chá, né? Não tem que tomar um chá, pai. E aí, pai? Já, hein, meu? Tá, tá, situação difícil, hein, pai? Mas você tem que ir... Seis e meia dúzia, hein? Seis e meia dúzia, né? Fodeu aqui, pai. E agora, você... Não pode escolher de hoje, não, 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 hein? Não, pai, é uma só. Enquanto isso, eu tomo um pré-treino. Tá tomando um pré-treino na xicrazinha, hein? Rapaz! E agora, por favor? Voltinha, voltinha. Dá uma voltinha aí, também. Dá uma voltinha, voltinha, voltinha. Voltinha, voltinha. Não tá falando a rusa, né? É, pois é. Tá falando a rusa, vocês têm que ter hoje? Não, em consideração do cheiro, né? Eu acho que ela está mais cheipadinha, pô. Tá. Mas não foi essa pergunta, não? Mas eu respondi já dentro dela. Posso falar? Ó, eu sou hétero, eu sou hétero, juro. Minha família sabe, Deus sabe. Mas na hora que ela chegou aqui, eu falei pra ela, olha, realmente, se... Vou gastar meu... Não, não que, né? Enfim, mas... Ele gostou do pingente. Ah, foi do pingente, ele falou assim. Para, para de olhar pras meninas questionarem. Eu nada, pai. Eu me vi todos que vão ser diferentes. Acho que só estão indo me gravar, é. Por quê? Eu gravar tu também, bota você na lavanjada agora. E aí, você escolhe qual das duas? Escolhi pra quem? Não. Já vira câmera. Já vira câmera, pai. Já... Já me mostrou, 2021. Já me mostrou aí. Quem que você acha mais bonito das duas? Você não quer me fuder? Vou lhe fuder, vou lhe ferrar agora também. É. E aí, o que é que você achou? Essa aqui é a Adai e essa aqui é a Chapeuzinho. Adai. E aí? Moranguinho. Moranguinho, uma delicinha de parrinha. E aí, meu? Não pode não, pô. Não tem isso não. Vai, eu acho. Você não estava botando pressão em cima de mim? E bem sério assim, né? Né? Meu Deus do céu, Chapeuzinho. Porra, pai. Olha isso aqui. Você sabe o que é isso? Eu fiz isso aqui por sua causa. Por quê? A medusa. E eu gosto de cobra? Ela olha pras pessoas e... Hipnotiza. Hipnotiza, é? Hipnotizei você. Já faz tempo, já. Eu é doido. Eu estou só tirando as fotos para quando chegar mais tarde no banheiro revelar as fotos. Mas não tem isso não, pô. É um ou outro, escolhe. Visivelmente, as duas são bonitas. Não, são duas gatinhas, perfeitas. Gostaria de... Gostaria de... Mas eu vou convidar elas para a Jumbo. Vamos? As duas? As duas não, mê. Ei. Ei. Não, cara. É, ei. Para conhecer melhor. Para conhecer melhor. Para conhecer. É, mas tipo assim... Não é só... Se pudesse levar só uma. Se pudesse levar só uma. Qual das duas você levaria? Tem que ter... A pergunta aqui é essa. Tá de moto. Tá de moto. A pergunta aqui. Tá de moto, mas só... Não, tem isso não, mê. Calma, pai. Vamos conhecer... Você tá querendo fugir do assunto. Mãe, eu vou... Tá de lambo. Tá de lambo. Tá de lambo, pai. Mexeu com o coração. Mexeu com o coração, viu, mãe? Mexeu com o coração. Mexeu com a emoção. E aí? Tá de lambo, pô. Só cabe você e a gata. Deixa eu ver a galera desse dia aí. Ué, tu não gosta dessa vibração não, né, Friso? Não, eu fico jogando... Não, foi. Foi até feia. Foi. Comprei as meninas aí, vou deixar a história delas. Deixa nos comentários aí, que a gente vai adiantar e vai tocar na barrada. É verdade. Vou dormir com horas hoje, viu? Pai, você já elogiu uma, tomou fora da outra. Sabia disso. Não, tomou fora não. Não foi? Ficou chateado? O banheiro eu vou usar pra chorar hoje, juro. Tá vendo? E aí? Pô, deixa eu encher com suas lágrimas. Tamo junto.